Eu quero fazer essa noite a melhor de sua vida Eu quero beijar os seus lábios, chamar-te querida Eu quero te fazer sentir que estou apaixonado Eu quero passar essa noite meu bem ao seu lado A primeira estrela da noite eu te dou A noite mais linda que você sonhou Vou te dar meu bem Te darei mil beijos, jurarei amor Os sonhos que você não realizou Vou te dar meu bem Eu vou te provar que sou bem diferente Amor mais bonito que esse amor da gente Não há, não há Eu posso não ser o seu amor primeiro Amor de verdade, amor verdadeiro é o meu Você sabe que é o meu Eu quero fazer essa noite a melhor de sua vida Eu quero beijar os seus lábios, chamar-te querida Eu quero te fazer sentir que estou apaixonado Eu quero passar essa noite meu bem ao seu lado A primeira estrela da noite eu te dou A noite mais linda que você sonhou Vou te dar meu bem Te darei mil beijos, jurarei amor Os sonhos que você não realizou Vou te dar meu bem Eu vou te provar que sou bem diferente Amor mais bonito que esse amor da gente Não há, não há Eu posso não ser o seu amor primeiro Amor de verdade, amor verdadeiro é o meu Você sabe que é o meu Eu quero fazer essa noite a melhor de sua vida Eu quero beijar os seus lábios, chamar-te querida Eu quero te fazer sentir que estou apaixonado Eu quero passar essa noite meu bem ao seu lado Eu quero te dar meu bem ao seu lado Dormi fora da cama fazendo amor Dormi fora da cama fazendo amor Dorme fora da cama fazendo amor Quando acordei ainda não estava só Dorme fora da cama fazendo amor Quando a gente se ama é de dar dó A gente faz amor a semana inteira Qualquer lugar da casa ou do carro é bom A gente tá vivendo em lua de mel A gente vai pro céu fazendo amor no chão Mas quando tem ciúme você estraga tudo Apaga o fogo, joga água fria em nós Aquela vida boa vira porcaria Semana sem orgia lá nos meus lençóis Aquela vida boa vira porcaria Semana sem orgia lá nos meus lençóis Fazer amor, amor é bom É bom, é bom Na casa, no carro, no chão No chão, no chão A gente tem tensão Só da gente se olha e já prova Um pouco mais dessa paixão Fazer amor, amor é bom É bom, é bom Na casa, no carro, no chão No chão, no chão Mas quando bate a ciumeira Molha a lenha da fogueira Entra areia no fogão A gente faz amor a semana inteira Qualquer lugar da casa ou do carro é bom A gente tá vivendo em lua de mel A gente vai pro céu fazendo amor no chão Mas quando tem ciúme você estraga tudo Apaga o fogo, joga água fria em nós Aquela vida boa vira porcaria Semana sem orgia lá nos meus lençóis Aquela vida boa vira porcaria Semana sem orgia lá nos meus lençóis Fazer amor, amor, amor é bom É bom, é bom Na casa, no carro, no chão No chão, no chão A gente tem tensão Só da gente se olha e já prova Um pouco mais dessa paixão Fazer amor, amor é bom É bom, é bom Na casa, no carro, no chão No chão, no chão Mas quando bate a ciumeira Molha a lenha da fogueira Entra areia no fogão Porque guarda tanta mágoa Pra que sente tanta raiva Com o tempo vai passar Já não chega o desamor Que agora eu passo Tô sozinho, tô sofrendo Eu tô por baixo E você ainda vem Pra me pisar Se eu trair seus sentimentos Foi um erro de momento Aventura e nada mais Hoje volto arrependido Pra dizer Que eu te amo Que eu não vivo E por sem você Coração não quis saber Voltei atrás Foram tantas madrugadas Foram tantas madrugadas E eu na rua Essa culpa é toda minha E não é sua Chuva fina me molhando devagar Mas agora estou aqui pra te pedir Vou provar O meu amor Não vou mentir E prometo nunca mais Vou te enganar Se eu trair seus sentimentos Foi um erro de momento Aventura e nada mais Hoje volto arrependido Hoje volto arrependido Pra dizer Que eu te amo Que eu não vivo Sem você Coração não quis saber Voltei atrás Foram tantas madrugadas E eu na rua Essa culpa é toda minha E não é sua Chuva fina me molhando devagar Mas agora estou aqui pra te pedir Vou provar Vou provar o meu amor E não vou mentir E prometo nunca mais Vou te enganar Foram tantas madrugadas E eu na rua Essa culpa é toda minha E não é sua Chuva fina me molhando devagar Mas agora estou aqui pra te pedir Mas agora estou aqui pra te pedir Vou provar O meu amor não vou mentir E prometo nunca mais vou te enganar E prometo nunca mais Vou te enganar Já levei porrada e sente dor Já fui torturado pelo amor Tudo pra ganhar seu coração Já briguei na rua e apanhei Fiz tanta loucura e até chorei Troquei minha vida por essa paixão Música Virei as costas do mundo Por pensar que o mundo era eu e você Nunca houve um segundo Em que eu não pensasse em te dar prazer A cama e eu não pensasse em te dar prazer A cama e o vagabundo Era um pano de fundo pra me entristecer A princesa e o flerteu Eram você e eu prontos pra enlouquecer Ai, fiz de tudo por esse amor Mas como ave sem ninho Voando sozinho Você me deixou Ai, tô num barco sem direção Estou num redemoinho Sem o seu carinho Preso na ilusão Já levei porrada e sente dor Já fui torturado pelo amor Tudo pra ganhar seu coração Música Já briguei na rua e apanhei Fiz tanta loucura e até chorei Troquei minha vida por essa paixão Música Virei as costas do mundo Por pensar que o mundo era eu e você Nunca houve um segundo Em que eu não pensasse em te dar prazer A cama e o vagabundo Era um pano de fundo pra me entristecer A princesa e o flerteu Eram você e eu prontos pra enlouquecer Ai, fiz de tudo por esse amor Mas como ave sem ninho Voando sozinho Você me deixou Ai, tô num barco sem direção Estou num redemoinho Sem o seu carinho Preso na ilusão Música 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 Toda vez que estou com você Muda minha cara Minha boca fala, fala, fala Mas não diz Você fala do seu ex-amor De quem te deixou e te fez infeliz Nós dois já falamos de tudo Mas tem um segredo E eu tenho medo, medo de falar E eu tenho medo, medo de falar Você só me vê como amigo Meu Deus, que castigo Fui me apaixonar Me fala do ex-namorado Não vê que ao seu lado está quem te ama Você até brinca comigo Mas é de amigo que ainda me chama Não quero ouvir outro nome Quero ser teu homem, viver ao seu lado Esqueça o seu ex-amor Amigo, eu estou apaixonado Esqueça o seu ex-amor Amigo, eu estou apaixonado Toda vez que estou com você Muda minha cara Minha boca fala, fala, fala Mas não diz Você fala do seu ex-amor De quem te deixou e te fez infeliz Nós dois já falamos de tudo Mas tem um segredo Que eu tenho medo, medo de falar Você só me vê como amigo Meu Deus, que castigo Fui me apaixonar Me fala do ex-namorado Não vê que ao seu lado está quem te ama Você até brinca comigo Mas é de amigo que ainda me chama Não quero ouvir outro nome Quero ser teu homem, viver ao seu lado Esqueça o seu ex-amor Amigo, eu estou apaixonado Esqueça o seu ex-amor Amigo, eu estou apaixonado Amigo, eu estou apaixonado Amigo, eu estou apaixonado Madrugs, ói, eu estou apaixonado Madrugada fria E eu sem você Cobertor me aquece Mas não me dá prazer Que vontade louca De ter você aqui Pela luz meus braços Pra me fazer feliz Ainda fora o vento tá sobrando Uma brisa gelada E eu deitado aqui sozinho Sem poder fazer nada A minha vontade é grande de ir te buscar E a noite inteira se amar e se amar Fazer tudo aquilo que eu sempre quis Dizer as palavras mais lindas que falam de amor E os nossos sonhos deixar pra depois Poder te aquecer e me aquecer também Madrugada fria E eu sem você Cobertor me aquece Mas não me dá prazer Que vontade louca De ter você aqui Pela luz meus braços Pra me fazer feliz Pela luz meus braços Pra me fazer feliz Lá fora o vento tá sobrando Lá fora o vento tá sobrando Uma brisa gelada E eu deitado aqui sozinho Sem poder fazer nada Lá fora o vento tá sobrando A minha vontade é grande de ir te buscar E a noite inteira se amar e se amar Fazer tudo aquilo que eu sempre quis Dizer as palavras mais lindas Dizer as palavras mais lindas que falam de amor E os nossos sonhos deixar pra depois Poder te aquecer e me aquecer também Madrugada fria E eu sem você Cobertor me aquece Mas não me dá prazer Que vontade louca De ter você aqui Pela luz meus braços Pra me fazer feliz Pela luz meus braços Pra me fazer feliz Pela luz meus braços Com esse amor eu te escrevi Fim de semana telefonei Faz hoje um mês que eu te conheci Por ti menina me apaixonei Hoje pensando me perguntei Se meu amor pode ser normal De corpo e alma me entreguei Menina meu anjo mal Menina meu anjo mal Ei, ei, ei Menina contigo sonhei Depois daquela noite que nos entregamos Me apaixonei Ei, ei, ei O seu beijo fez-me enlouquecer Pois nosso amor sem crises vive de reprises Do amanhecer ao anoitecer Cartões de amor eu te escrevi Fim de semana telefonei Faz hoje um mês que eu te conheci Por ti, menina, me apaixonei Hoje pensando me perguntei Se o meu amor pode ser normal De corpo e alma me entreguei Menina, meu anjo mal Ei, ei, ei Menina, contigo sonhei Depois daquela noite que nos entregamos Me apaixonei Ei, ei, ei O seu beijo fez-me enlouquecer Pois nosso amor sem crises vive de reprises Do amanhecer ao anoitecer Ei, ei, ei Menina, contigo sonhei Depois daquela noite que nos entregamos Me apaixonei Ei, ei, ei O seu beijo fez-me enlouquecer Entre quatro paredes com você na cama Tudo pode acontecer De lindos murmúrios e a gente se amar Faço tudo com você Entre quatro paredes com você na cama Tudo pode acontecer De lindos murmúrios e a gente se amar Faço tudo com você Nossos corpos no espelho Nossos corpos no espelho Refletem, repetem cenas de prazer Quarto, luzes coloridas, bebidas Com o frigo para escolher Banheira com hidromassagem Sacanagens Nossos corpos no espelho Nossos corpos no espelho Na tela, corrompidora Tipo, propósito da nossa noite No hotel, não é um cão Entre quatro paredes com você na cama Tudo pode acontecer De lindos murmúrios e a gente se amar Faço tudo com você Entre quatro paredes com você na cama Tudo pode acontecer De lindos murmúrios e a gente se ama Faço tudo com você Nossos corpos no espelho se refletem Repetem cenas de prazer Quatro luzes coloridas, bebidas E frigo para escolher Banheira com hidromassagem, sacanagens Novos em doadina Na tela morro e tirote Do propósito da nossa noite Do hotel, meu, meu Entre quatro paredes com você na cama Tudo pode acontecer De lindos murmúrios e a gente se ama Faço tudo com você Entre quatro paredes com você na cama De lindos murmúrios e a gente se ama De lindos murmúrios e a gente se ama Mas entre quatro paredes com você na cama De lindos murmúrios e a gente se ama 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 Pois é verão é estação do amor Maré está cheia Quini, 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 quini cani, quini, quini Foi em biquini, quini, quini, oh, um maior Preto, branco, amarelo, vista, por favor Foi em biquini, quini, quini, oh, um maior No seu corpo bronzeado, lindo, meu amor Foi em biquini, quini, quini, oh, um maior Preto, branco, amarelo, vista, por favor Alô, amigos! Vamos acalmar o coração! Vamos beber todas agora! Ha, 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 oh, oh, oh Estou sofrendo tanto por esse amor Ha, 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 oh, oh Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar Minha dor Vou beber Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração No bar da esquina Vou afogar Minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração Oh, coração apaixonado Hoje vou beber pra esquecer esse amor Bebe comigo, amigo! Estou sofrendo tanto por esse amor Estou sofrendo tanto por esse amor Estou sofrendo tanto por esse amor As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar Minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração No bar da esquina No bar da esquina Vou afogar Minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração Foi por causa dela Foi por causa dela que andei fazendo o que não devia Foi por causa dela Foi por causa dela que andei saindo fora do ar Foi por causa dela que andei bebendo mais da quantia Foi por causa dela que andei querendo até me matar Foi por causa dela que andei faltando dos compromissos Foi por causa dela que andei jogando dinheiro fora Foi por causa dela que cheguei tarde no meu serviço Foi por causa dela que o meu patrão me mandou embora Por ela fiz tanta coisa que não devia Pomei cigarro, caí no barro, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Por ela fiz tanta coisa que não devia Por ela fiz tanta coisa que não devia Pomei cigarro, caí no barro, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém É, amigos, agora eu mudei Porque sem ela eu não sou ninguém Foi por causa dela que andei não fumo e não bebo mais Porque percebi que se continuasse eu a perderia Foi por causa dela que decidi ser um bom rapaz E me falta pouco pra ser o jeito que ela queria Enquanto os amigos que nos rodeiam Vem perguntar Por qual o motivo que resolvi mudar tanto assim Eu não me envergonho, logo respondo que foi por ela E que foi com ela que aprendi a gostar de mim Por ela fiz tanta coisa que não devia Pomei cigarro, caí no barro, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Por ela fiz tanta coisa que não devia Pomei cigarro, caí no barro, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Doido, eu já sou maluco pra te conquistar Exagerado, alucinado, faço tudo pra te amar Eu tô pensando em você o dia inteiro Eu faço mil canções embaixo do chuveiro Eu quebro o celular e rasgo meu dinheiro Desabafando até com meu travesseiro Eu acho que tô tendo alucinação Eu apostei corrida com o caminhão Até meu gato preto já latiu pra mim E o meu cachorro tá tocando violão Doido, eu já sou maluco pra te conquistar Exagerado, alucinado, faço tudo pra te amar Doido, eu já sou maluco pra te conquistar Exagerado, alucinado, faço tudo pra te amar Eu tô pensando em você o dia inteiro Eu faço mil canções embaixo do chuveiro Eu quebro o celular e rasgo meu dinheiro Desabafando até com meu travesseiro Eu acho que tô tendo alucinação Eu apostei corrida com o caminhão Até meu gato preto já latiu pra mim E o meu cachorro tá tocando violão Doido, eu já sou maluco pra te conquistar Exagerado, alucinado, faço tudo pra te amar Doido, eu já sou maluco pra te conquistar Exagerado, alucinado, faço tudo pra te amar Olha aí moçada, o grupo Carisma fazendo investimento O trem tá feio, o trem tá ruim pro meu lado Tô sem um tostão furado e a mulher quer me largar Já tô pensando em ignorar a minha idade Entrar até pra faculdade e começar a trabalhar Um jeito fácil de resolver meus problemas É ganhar na Mega Sena e tô cansado de jogar Vou dar um jeito, procurar uma solução Pra ganhar seu coração e você eu conquistar Eu vou plantar os eucaliptos Que é pra ver se eu fico rico e você se apaixonar Eu vou fazer um planejamento Pensando no investimento pra mais tarde nós casar Eu vou plantar os eucaliptos Que é pra ver se eu fico rico e você se apaixonar Eu vou fazer um planejamento Pensando no investimento pra mais tarde nós casar Fiquei sabendo que demoram cinco anos E com esse tempo todo comecei a desanimar Daqui a pouco você não vai tá mais nova E casar com mulher velha minha mãe não vai gostar O meu problema não vai ser os seus quarenta Mas vai ser a mulherada querendo me agarrar Quando eu cortar os eucaliptos e perceber que eu fiquei rico Essa história vai mudar Vai me subir a ambição Vou querer só mulherão e você eu vou largar Quando eu cortar os eucaliptos e perceber que eu fiquei rico Essa história vai mudar Vai me subir a ambição Vou querer só mulherão e você eu vou largar Quando eu cortar os eucaliptos e perceber que eu fiquei rico Essa história vai mudar Vai me subir a ambição Vou querer só mulherão e você eu vou largar A fofoca do momento que rola pela cidade Fala de você e eu que a gente se envolveu E afirmam que é verdade A fofoca do momento Fala de amor proibido Será que esse povo é evidente Ou pegaram a gente se amando escondido Não dê ouvidos pro povo Porque eles falam demais O que a gente está fazendo Hoje todo mundo faz Que atire a primeira pedra Quem por amor não traiu Mesmo estando com alguém Quem é que nunca mentiu Quem é que nunca mentiu A fofoca do momento Que rola pela cidade Fala de você e eu que a gente se envolveu E afirmam que é verdade A fofoca do momento A fofoca do momento Fala de amor proibido Será que esse povo é evidente Ou pegaram a gente se amando escondido A fofoca do momento A fofoca do momento Que rola pela cidade Fala de você e eu que a gente se envolveu E afirmam que é verdade A fofoca do momento A fofoca do momento Fala de amor proibido Será que esse povo é evidente Ou pegaram a gente se amando escondido Não dê ouvidos pro povo Porque eles falam demais O que a gente está fazendo Hoje todo mundo faz Que atirem a primeira pedra Quem por amor não traiu Mesmo estando com alguém Quem é que nunca mentiu A fofoca do momento Que rola pela cidade Fala de você e eu que a gente se envolveu E afirmam que é verdade A fofoca do momento A fofoca do momento Fala de amor proibido Será que esse povo é evidente Ou pegaram a gente se amando escondido Amigo eu não nego que ontem Eu enchi a cara por ela outra vez No momento de extrema saudade Esqueci dos conselhos que você me deu Foi fraqueza eu sei Mas doeu demais Perdi a ilusão da vida E busquei na bebida A falta que ela faz Entra em um copo Entra em um copo os momentos Como filme na minha cabeça Passavam e eu me lembrava Coração esqueça Eu a saudade e o copo Sozinhos curtindo a tristeza Cigarros queimados E lágrimas sobre a minha mesa Hoje não sou O homem que tu conheceu Outra vez você perdeu A chance de me ver chorar Meu grande amor Eterno no meu coração Porque soltou a minha mão Porque soltou a minha mão Sozinho não sei caminhar Entra em um copo os momentos Como filme na minha cabeça Passavam e eu me lembrava Coração esqueça Eu a saudade e o copo Sozinhos curtindo a tristeza Cigarros queimados E lágrimas sobre a minha mesa Hoje não sou O homem que tu conheceu Outra vez você perdeu A chance de me ver chorar Meu grande amor Eterno no meu coração Porque soltou a minha mão Sozinho não sei caminhar Hoje não sou O homem que tu conheceu Outra vez você perdeu Outra vez você perdeu A chance de me ver chorar Meu grande amor Eterno no meu coração Porque soltou a minha mão Sozinho não sei caminhar Hoje não sou Hoje não sou O homem que tu conheceu Outra vez você perdeu Outra vez você perdeu A chance de me ver chorar Quer dizer então que ele te procura Liga em seu trabalho Te segue na rua Vive te mandando caixa de bombom Que cara folgado Isso não tá bom Que cara folgado Esse senão seu Tá correndo perigo Se procurou Você tá mexendo comigo Eu não tenho nada a ver Com seu passado Mas ponha no lugar O seu ex-namorado Fala pra ele Diz quem é o dono do seu coração Fala pra ele Que o nosso love é pura paixão Fala pra ele Que ele faz parte só do teu passado Fala pra ele Que seu namorado tá ficando bravo Fala pra ele Fala pra ele Que a gente se ama de noite e de dia Fala pra ele Quem é o motivo da sua alegria Fala pra ele Que a minha paciência tem limite Fala pra ele Fala pra ele Fala pra ele Fala pra ele Quer dizer então que ele te procura Liga em seu trabalho Te segue na rua E vi te mandando caixa de bombom Que cara folgado Isso não tá bom Esse senão seu Tá correndo perigo Se procurou Você tá mexendo comigo Eu não tenho nada a ver Com seu passado Mas ponha no lugar O seu ex-namorado Fala pra ele Diz quem é o dono do seu coração Fala pra ele Que o nosso love é pura paixão Fala pra ele Que ele faz parte só do teu passado Fala pra ele Que seu namorado tá ficando bravo Fala pra ele Fala pra ele Que a gente se ama de noite e dia em dia Fala pra ele Quem é o motivo da sua alegria Fala pra ele Que a minha paciência tem limite Fala pra ele Que a minha paciência tem limite Que a minha paciência tem limite Que a minha paciência tem limite Vou correndo atender Vou correndo atender Ouço gemidos Fico escutando Sem entender Algo está errado Eu queria estar Sonhando Deu vontade de morrer Quando ouvi ela dizer A outro eu te amo Um homem quando chora A raiva e o ciúme que eu passei Sabendo que a mulher que eu mais amei Foi pra cama com o outro Um homem quando chora E enche a cara pra passar a dor A cerveja é o remédio pro amor Quem não bebe fica louco No meio da noite Toco o telefone Vou correndo atender Ouço gemidos Fico escutando Fico escutando Sem entender Algo está errado Algo está errado Eu queria estar Sonhando Sonhando Deu vontade de morrer Quando ouvi ela dizer A outro eu te amo Um homem quando chora A raiva e o ciúme que eu passei Sabendo que a mulher que eu mais amei Foi pra cama com o outro Um homem quando chora Um homem quando chora E enche a cara pra passar a dor A cerveja é o remédio pro amor Quem não bebe fica louco O outro eu te amo Que eu não te amo Uço Que eu não te amo Me diz como ela está Se perguntas por mim Diga o que está fazendo Se ainda lembra de mim Francamente, amigo Ela já te esqueceu Pois vi ela com outro E com ele a levou Mas o que está dizendo Diga que não é verdade Diz que tudo é um sonho Que não é realidade Diz o que aconteceu Ela se apaixonou No dia que partiste Com outro te enganou E por que me enganou? Ela me assegurou Que tu não era homem E contigo brincou Diz o que aconteceu Ela se apaixonou No dia que partiste Com outro te enganou E por que me enganou? Ela me assegurou Que tu não era homem E contigo brincou Francamente, amigo Isso não é verdade Ela sempre me amou Posso até te jurar Perdão a mim, amigo Ela não te enganou Sou eu quem a amo E quem te enganou Fui eu Ou quem te enganou Eu não te enganou Obrigado.